Como é que eu, uma policial, posso namorar um cara fora da lei? Mas o Valente não tem culpa, ele é totalmente inocente, ele é totalmente do bem. Mas não no ponto de vista da lei, né? Ah, inventaram uma lei repressiva que cria uma guerra. Mesmo com toda essa situação, mesmo com tudo isso do Valente estar sendo perseguido pela polícia, ainda assim eu acho que você devia ficar com ele. Mas se eu fizer isso, eu posso ser denunciada como cúmplice dele. Não, Nath tem razão. Se ela é uma policial, namorar um mutante, ela pode até perder o emprego. É, mas eu não quero abdicar da minha profissão. Eu amo muito o que eu faço. Mas você vai ter que escolher, Nath. Ou sua carreira policial, ou os braços do Valente. Valente, meu amor. Um dia você vai ver a verdade do seu coração. Ou eu não me chamo Gabriela. Eu sou a mulher certa pra você. Não ela. Eu sou mais bonita, mais alta. Eu conheci você primeiro. É o meu cheiro que seu corpo quer. Só eu posso te fazer feliz. Eu vou vencer. Eu vou tirar o Valente da Nath. Custe o que custar. Beto, eu cumpro a lei. Se eu tiver que prender os mutantes, eu vou prender os mutantes. Essa mentalidade tacanha que ainda travanca justiça no Brasil. Se a lei se concentrasse em prender bandido, criminoso, perigoso e violento, mas não. Eles criaram uma lei pra reprimir. Uma lei estúpida que cria uma guerra que não precisava existir. Não tem jeito. A gente vai ser caçado que nem mosquito da dengue. Vocês vão ver. Mamãe, eu tô ficando com medo. Parem com isso, gente. Vocês estão assustando a Juno. É. Chega de falar desse assunto na frente da Juno. O Gozinha, é bom a Juno ficar sabendo que a vida não tá fácil pra quem é mutante. Se antes a gente era caçador, agora nós somos a caça. E uma caça muito valiosa. Essa é a Sofia. A grande paixão da vida do Juan. A razão da sua desgraça. Que mulher maravilhosa. Espetacular. Qualquer homem iria se apaixonar por uma mulher dessa. Uma assassina, isso sim! Eu vou acabar com a vida dessa vigarista. Eu tô indo pro Rio só por causa disso. Eu só vou sossegar quando acabar com a vida dela. Olha, uma coisa eu tenho que admitir, hein? A festa do meu irmão tá super produzida. É. De festa o Nestor entende, viu? E muito bem. Isso aqui vai bombar mais tarde. É justamente isso que me preocupa. O Nestor anunciou essa festa em tudo quanto foi tanto. Até na internet. E não pediu a tal autorização da prefeitura. O Nestor é um inconsequente. É isso que ele é. Isso é porque ele pensa que não vai acontecer nada. Longe. É, mas aí é que tá o problema. O Nestor tem que entender que as coisas não são assim. O mundo não é que nem aqui em casa, não. Que meu pai e minha mãe sempre deixam ele fazer tudo o que ele quiser. Aí dá no que dá. Só pra vocês terem uma ideia. O Nestor, a gente já foi até preso com drogas. Mas aí foi solto porque era menor. Depois deu uma surra no caro. Meu pai foi lá, conversou com ele, deu uma grana. Aliás, meu pai sempre deu dinheiro pra livrar a cara do Nestor. E a pior de todas, eu fico até com vergonha de falar. Foi quando ele atropelou uma mulher, coitada, e fugiu sem prestar socorro. Nossa, que horror. Não sabia que ele era encrenqueiro assim, não. Não. O Nestor não é fácil, não. Pois é. E como ele sempre se saca de tudo, ele acha que tá acima da lei. O Pesco aí, por exemplo, é um absurdo, uma loucura. Imagina se a polícia abaixa aqui em casa. O Nestor precisou amadurecer. É. Mas veja pelo lado positivo. Pelo menos ele se interessou por alguma coisa. Ele produziu bem a fé. Pois é, Lili, você é super otimista e isso é ótimo. Mas eu adoraria que meu irmão respeitasse mais as leis. Ele não respeita nada. É, e até pra promover festa, você tem que respeitar as leis. A lei do silêncio, por exemplo. Vai que algum vizinho bate aí e reclama do barulho. Gente, meu irmão só decidiu produzir essa festa que bateu o carro dele. Custou uma nota, não pega. Um pecado. Meu pai cortou a mesada dele. Aí ele fez essa festa pra ver se arruma uma grana. Mate? Valente, meu amor. Que bom ouvir sua voz, meu amor. Toda vez o telefone toca, meu coração dispara. Quando eu vejo que é você, ele quase sai pela boca. Vamos, Hiromia. Vamos dar uma olhada lá fora e deixar a Nath conversar à vontade com o Valente. Ótima ideia. Tá uma noite linda lá fora. Vamos? Vamos. Tanta saudade de você. Eu te amo tanto. Eu tô ligando pra dizer, Nath, que você é a mulher da minha vida. Eu odeio a Nath. Odeio com todas as minhas forças. Eu tô morrendo de saudade de você. E eu de você. E aí, correu tudo bem lá em Foz do Iguaçu? Em parte sim, em parte não. A doutora Júlia morreu, mas a menina Juno foi levada pela quadrilha do Draco, Telê, Bianchi e Lino. Não, mas isso é muito grave, Valente. É, eu fiquei muito arrasado com essa história. Eu queria muito te ver. Onde é que você tá agora? Eu tô no litoral de São Paulo, perto de Guarujá. Eu tô longe, tô aqui no Rio. Mas eu tô com muita vontade de ir até aí pra te ver. Calma, meu amor. Calma. Eu não quero colocar você em perigo. O Ferraz, ele tá me cercando de todos os lados. Ele tá uma fera, porque até agora ele não conseguiu prender ninguém da Liga do Bem. Mãe, então anota o endereço de onde eu tô aqui no Rio. Tenta despistar o Ferraz pra você vir até aqui. Não, não, não. Não, não diz nada, Valente. Não diz nada. Melhor não. O telefone pode estar grampeado. Ai, meu amor, a gente vai ter que ter paciência. Paciência e firmeza. Ainda não tá na hora da gente se encontrar. Mas olha, meu amor. Eu sei que tá perto. O dia que a gente vai poder ficar em paz. Ter nossa casa, nossa liberdade. O nosso amor é maior que tudo isso. E ele vai superar todas as barreiras. Eu também acho, meu amor. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. Eu vou dar um jeito de separar esses dois. Não importa como. Mas eu vou dar meu jeito. Eu não vou perder o Valente pra Nath nem que ela tenha que morrer. Nem que eu mesma tenha que matar a Nath. Ele não vai ficar com ela. Não vai. Boa noite, professora Cristina. Boa noite. Como vai? Melhor agora que você chegar. Fala baixo, por favor. Seja discreta, pelo amor de Deus. Desculpa, meu amor. Eu sei que foi muito arriscado eu ter vindo, mas eu não aguento mais ficar muito tempo sem te ver. É que ninguém pode saber que a gente tem um romance, não é? Tem que disfarçar. Outra coisa, eu não tô em condições de ficar muito tempo aqui fora falando com você. Eu tô estressado, eu tô muito estressado. Eu sei. Pensei que você fosse ficar feliz, meu amor. É que a Isabel tá desconfiada. Não chegou a me perguntar se eu tenho uma amante. Eu fiquei sem ação. É, eu não entendi bem a pergunta aí. É impressionante. Vocês mulheres têm esse negócio de sexto sentido, não? É porque nem você tá conseguindo esconder o nosso amor. Eu quero você. Eu só penso em você, Cristina. Eu só quero você. Toda vez que eu me deito com a Isabel na hora de dormir. O cheiro que eu sinto é o seu. A boca que eu sinto na minha boca é a sua. Você tá me deixando doido, Cristina. Na sauna. Deve ter um banheiro vazio na sauna. Eu só quero poder te beijar. Te sentir. Vem. E quem tá olhando? Ninguém tá olhando, você acha? Ah, ninguém tá olhando. Não, 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 não. Aqui na minha casa não vai ser possível. Não, não. É muita bandeira. Olha quanta gente aqui na festa. Eu preciso de um beijinho só, rápido. Nós não somos mais adolescentes, Cristina. Se a gente não consegue controlar o desejo, a coisa pode ficar feia. O que que pode acontecer de tão grave? Você se separar? Será que essa separação é um problema? Não, é uma solução. Camargo, você me ama e você tem todo o direito de viver esse amor. As coisas não são assim tão simples como você pensa, Cristina. Eu fiz bodas de prata com a Isabela. Nós somos casados há muitos anos, temos dois filhos e um casamento em regime de comunhão de bens. O que que quer dizer isso, exatamente? Que metade desta casa é dela, que metade do colégio é dela, que eu passei a metade da minha vida com ela. Eu me separar da Isabela não é uma coisa fácil como você pensa. É melhor ficar casado, então. Não. Não. Cristina, eu quero você. Eu quero você pra sempre. Eu não tô conseguindo nem tocar na Isabel, mas... Tá sendo muito complicado pra mim. Eu não sei o que fazer. Coisa linda, hein? Que delícia. Tá falando comigo? Que shape maravilhoso você tem, hein? Quem tem shape é pra um shake soup. Que beleza. Te beliscar, pra quê? Pra ver se eu tô acordado ou se eu tô sonhando. Agora que eu te belisca, hein? Mas depois não reclamo. Ah, é? Então faz o seguinte. Eu belisco na minha cama. Que isso, garota? Você que pediu. Eu não tinha nada que ter passado a mão em mim. Pra que você tá maluca? Olha a marca de beliscão que você deixou no meu braço, sua vagabuda! Tá vendo essa casa? É minha! Tá vendo essa festa? É minha também! Você acha que por causa disso pode sair batendo mulher? Ele tá pegando aqui a minha mulher? Esse maluco! Passou a mão em mim e depois me empurrou. Empurrou ela, meu? Empurrei, meu. Empurrei. Olha aqui a marca do beliscão que ela deixou no meu braço. Eu esqueci porque ele tava vindo pra cima de mim e seu menor respeito. Qual é tu, hein, seu mané? Essa mulher aqui é minha, cara. Tá achando que pode sair por aí passando a mão na mulher dos outros, meu irmão? Você acha que tá falando com quem? Com o manézão! Prego, otário. Que acha que pode sair por aí folgando com a mulher dos outros. Não, meu irmão. Tá falando sabe com quem? Com o dono dessa casa! Com o dono dessa festa! O problema é seu! Não importa com ele, meu irmão. Tá vendo isso aqui, meu irmão? Olha aqui. Tá vendo? É meu! Tá vendo esse copo aqui, meu irmão? Tá vendo? É meu também! E daí? Essa casa é minha, meu irmão! E vocês vão embora! Aonde eu quero? Quero ver você me tirar da mão! É que é isso! O que que tá pegando, hein? Tá pegando que esse otário aqui passou a mão na minha mulher. Aí. Ele tá falando a verdade. É, né? Ele é o dono dessa casa. E sendo que o meu papo é com ele, ó. Calma, Juca. Deixa pra lá. Vai, vambora. Olha aqui, meu irmão. Não é só porque você é o dono dessa casa, você pode fazer o que quiser, não. Esse território é meu! A casa é minha e eu faço o que eu quiser! Como é que é, meu irmão? Você acha que pode sair por aí e passar a mão na mulher dos outros? Você viveu? O cara tá maluco! Eu paguei pra entrar nessa festa aqui, meu irmão. Peraí, mexer com a minha mulher, leva a porrada só. Essa casa é minha! Eu azaro a mulher que eu quiser! Como é que é? Por quê, meu irmão? Por quê? Vem, meu irmão. Vem! 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 Deixa! Deixa! Levanta! Levanta! Como é que é, hein, playboyzão? Levanta! Seu playboyzinho! Pode escrever, Garcia. Essa mulher vai pagar bem caro por tudo que fez pro meu irmão. Calma, Ferraz. Eu até entendo que você fique nervoso por causa desse assunto. Mas você precisa ter certeza absoluta que foi ela pra tomar alguma atitude. Existem evidências, Garcia. Evidências? Que evidências? Houve testemunhas, Garcia. E todas elas descreveram uma mulher igual a Sofia no local do crime. Pode ser coincidência, Ferraz. Não, não. E eles estavam em crise na relação. Eles estavam brigando muito. Você tentou falar com ela? Deixei vários recados. Você não acha estranho que a namorada do meu irmão não tenha entrado em contato comigo? Nem com ninguém da família depois do assassinato dele? Realmente é muito estranho. Como meus pais já morreram e eu sou o único irmão, uma prima minha foi reconhecer o corpo no IML e tomar as providências pro Intel. Coisa que a namorada dele tinha que fazer se não fosse culpada. Não acha? Até que olhando por esse ponto você tem razão. Depois do crime ninguém da família conseguiu falar com ela. Nem os amigos do Juan. Realmente os indícios são fortes que ela é a culpada. A mulher tá sumida, Garcia. Eu mesmo liguei várias vezes pra ela. Ela desligou o celular. Muito estranho, né? Sumiço dela não deixa dúvidas. Foi a Sofia que matou o Juan. Tudo indica. Mas se foi isso mesmo que aconteceu, Garcia, você pode ter certeza que eu vou quebrar aquela mulher. Ela vai pagar bem caro pela morte do Juan. E se eu tiver uma chance, ela vai pagar com a vida dela. Calma, Ferraz. Cuidado pra não se precipitar, cara. Você pode se prejudicar. Eu vou ao Rio e depois a Petrópolis resolver umas paradas. Mas eu vou precisar de você aqui na BP Com pra dar continuidade ao meu trabalho. Pode contar comigo, doutor Ferraz. A Sofia é aquela maldita. Ela tirou a vida do meu irmão. Mas ela não perde por esperar. Eu vou atrás dela onde ela estiver. Eu vou atrás dela.